Bom, galera, eu tô aqui no meu vídeo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, por favor, deixa o like aí embaixo Porque, meu, eu tô muito doente, por isso que eu tô meio que até franho Eu tinha que ficar de repouso, galerinha O médico foi pra me ficar de repouso, porém, eu não consigo deixar vocês sem vídeo, entendeu? Então, meu, eu gravei no maior, mano, sério, com febre, muito mal mesmo, só pra vocês terem vídeo Então, meu, por favor, retribua esse esforço, velho Eu tô muito mal mesmo, por favor, eu conto com vocês, sério E, meu, hoje vamos ter mais dois vídeos, beleza? Então, fiquem ligados aí no canal, na verdade, já tivemos dois vídeos Esse daqui sempre é o último vídeo do dia, beleza? Então, deixa o like, galerinha, porque o YouTube não tá notificando quem não tá deixando o like, belezinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora Falou! Ai, meu Deus, parece que deu certo Ufa! É, a vida tá normal A vida tá como sempre esteve Nossa Senhora Eu acabei de ver o meu avô e o meu pai quando eles deram mais novos Meu Deus do céu Tá, tudo bem, cadê o meu avô? Ai, ai, viu? Vovô! Vovô! Ué, cadê ele? Ele não tá aqui? Por quê? Ué Oi, Kakashi Oi, jovem Ó O Kakashi nunca me respondeu assim Ai, meu Deus, tá ficando muito estranho, viu? Tá, por que que o Kakashi tá... Ué Cadê? Cadê o símbolo dos Uchihas? Meu avô não quer deixar alguém quebrar aquele símbolo Ah, certeza que tem a ver com aquele Kakashi ali Ah, Kakashi Oi, filho Ah Do que você me chamou? Filho Ah Ah Ai, eu acho que é só uma maneira de dizer mesmo, né? Isso não é possível, não É, eu tô ficando louco Mas é xaringa azul me deixando meio louco Ué, a porta do meu avô tá aberta Hum Chocolate, chocolate, chocolate Hum Ah Pai Ah Se não é o filho do Kakashi Vem aqui comer um bolo de chocolate Ah Pai Eu sou seu filho Eu sou seu filho Charuto É É Ah Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não Você é o filho do Kakashi O Karuto Ah Filho do Kakashi O meu nome não é Charuto É Karuto Não E por que você tá gordo, pai? Porque eu gosto muito de chocolate Assumir a minha esposa Ela faz uns bolos muito bons Muito bons Muito bons Experimenta pra você ver Ai, meu Deus A gente tá ficando muito louco Mas as construções são iguais Por que que tudo tá diferente? Ele falou que eu sou filho do Kakashi Ai, eu já sei o que eu fiz Eu desregulei tudo A linha temporal dela aqui do charuto Pro O meu avô Ai, meu Deus Agora só falta o meu avô aparecer meio louco aqui também Só falta isso Ai, tá O que que eu posso fazer? Ah O que que é isso? O que que foi isso? Ah Meu avô Vovô? Finalmente Vovô? Cala a boca, garoto Eu tenho que... Vovô Vovô, vem aqui Sai daqui, moleque Eu não tenho tempo pra gente que é fraca Vovô, vem aqui Que vovô o quê? Para de me chamar de vovô Ah Vovô, vem aqui O que? Por que você tá falando? Por que você tá com essa roupa? O que? A minha roupa, moleque Sai daqui Por que você tá fazendo isso comigo, vovô? Sai daqui E eu vou ter que fazer coisas piores Não, 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 não Mas calma O que você tá fazendo na vila, vovô? Você mora ali Eu vou... Eu vou final... Eu não sou seu avô Me chama de Sasuke Eu vou finalmente agora conquistar o posto de Hokage Derrotando o mais forte dos ninjas Kiba Ah, não Você tá me falando que o Kiba É o Hokage? Ele é assim Você tá ficando maluco, Karuto? O meu nome não é Karuto É Saruto Karuto, cala a boca Deixa eu ir lá de uma vez Quanto quer sofrer as consequências? Ah, você quer me enfrentar então? Lógico que eu quero Não, na verdade eu não quero Na verdade eu quero sair daqui logo Tá, então vamos lutar Se eu ganhar de você Você vai ter que me escutar tudo o que eu tenho pra falar Ai, tá bom Vai, eu faracote Vamos lá Rasenga O meu avô fazendo Rasenga Que coisa hilária Rasenga Vovô, você não é tão forte aqui não, viu? Hã? Que história é essa? Você não é tão forte aqui nessa ligação Para, ele me chamaria avô Você não é tão forte Eu prefiro morrer do que ser seu avô Vovô, você não tá nada forte Você não tá nada forte Não, não pode ser Isso é As gogodamas Que eu tanto quero ter Você tá revivendo a caguia sem mim, é? Eu que vou reviver ela E conseguir o poder dela Meu Deus, o que o meu avô tá fazendo? O que o meu avô tá fazendo? Ai O que é isso? Devo perceber já que eu sou mais forte que você? Como você é mais forte que eu? Seu pirralho O Kakashi que ensinou coisa, né? O Kakashi Tem o Kakashi Eu nem conheço ele direito Ele é seu pai O Kakashi não é meu pai Isso tá alguma coisa diferente Deixa eu usar o meu Rinnegan Rinnegan Alguma coisa no seu corpo tá diferente Ai meu Deus, vovô Você é muito engraçado nessa linha de tempo Meu Deus do céu Vem comigo, moleque Pra onde você tá me levando? Temos que conversar privado Ai meu Deus do céu, viu? Até aqui ele é meio louco O que você quer? Vem logo A gente tem que conversar privado Aqui O que que você quer? Aqui mesmo pode ser O que você quer? Você Está diferente E você está mais forte E está Não tô entendendo Por que você está assim? Bom Digamos que Eu tive que fazer uma garganta temporal Com esse olho aqui Conhece? Me dá isso aqui agora Não vou te dar Isso aqui Isso aí é muito raro Isso é uma lenda Na verdade Você nem sabia que existia E de certeza Na verdade Eu estava procurando isso o tempo todo Eu preciso disso Eu não vou te dar Me dá Me dá Bom Você vai me escutar? Já que eu ganhei de você? Tá 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 Eu vou te escutar Bom Eu não sou filho do Kakashi Eu não sou Você é meu avô Meu avô Mas como Eu não sou seu avô Você falou que mexeu em linha temporal É Foi com esse olho O Sharingan Azul tem propriedades temporais? Sim Ele tem poder Você pode como Viajar no tempo Sabe Estou me compreendendo Isso seria muito Muito bom para mim Você não é mal vovô Como eu não sou mal Eu sempre fui mal Ai meu Deus Depois que eu roubei as bijus E o Naruto me derrotei Eu andei Eu estou nessa vila Ai meu Deus do céu A história está totalmente diferente Tá Tudo bem Eu vou lançar um Genjutsu nele Para acreditar em Tudo bem Genjutsu Que Genjutsu forte é esse? Agora você vai me escutar E tudo que eu contar Você vai acreditar Fala Você é meu avô O meu pai é o Boruto Ele se casou com a Sarada O Boruto É o Boruto Aquele gordão Aquele lá que nunca quis Vim atrás de mim É Ele é meu pai Ele é o Hokage Na minha linha temporal Nossa Aquele cara É o Hokage Ei Você é do bem Você luta contra o mal Na minha linha temporal Ouviu? Eu sou do bem lá É Agora você vai pegar Esse Sharingan azul Que eu vou te dar Ai meu Deus do céu Será que eu posso confiar Nesse cara Será que ele não vai fazer A mesma cagada de antes E você vai Ir comigo Não Me mandar Pra linha temporal certa E você não vai fazer Nada com o Sharingan azul Eu vou te mandar Pra uma linha temporal? É Pra certa Tá Tá Me dá aqui Ai Eu vou lançar outro Ganjuto Enquanto eu te vendo Ele vai ter que dropar O meu olho de volta Tá Ai meu Deus do céu Você vai me devolver, né? Lógico que vou Tá, tudo bem Vamos lutar os dois Agora devolve, devolve, devolve Vá rápido Vá Pronto, agora eu tô voltando Eu tô voltando Adeus Vovô do mal Eu tenho que ir atrás Ai meu Deus Vovô Sa Pro É você mesmo? Lógico Sou eu Quem seria mais? O Kiba? Ai Não fala de Kiba não Vovô Eu acabei de ficar Perdido na linha temporal Porque você não faz ideia O que aconteceu Ah Você ficou preso Numa linha temporal? Eu fiquei Eu fiquei preso No passado Ah Eu que fiquei preso Numa linha temporal Totalmente diferente Que o meu pai era gordo E eu era filho do Kakashi E você era do mal E o Hokage era o Kiba Seu pai era gordo? Era Tinha até tetinha Eu tenho que visitar Essa linha temporal Não Não E você era do mal Você andava com uma vassoura Eu andava com uma vassoura? É Parecia uma bruxa E você tinha perdido Pro meu avô Naruto Na sua batalha Não 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 pode ser Agora você não quer visitar mais E o Kiba era o cara mais forte do mundo O Kiba? É Você perdia pra ele toda vez Meu Deus Não Ah Então quer dizer que seu pai também Não era o mais forte também Meu pai tinha tetinha E nem seu avô Era o Kiba mais forte E eu era filho do Kakashi Eu fiquei preso no passado Eu tinha a minha versão lá Que não acreditava que eu era eu Sim Aí eu tive que levar ele pra luta Que era o único jeito dele acreditar que era eu Ah Ah é? E sabe de uma coisa? Hum Só que eu consegui consertar a minha linha temporal Porque eu falei Eu fiz um genjutsu em mim mesmo do passado Que eu só ia lembrar desses acontecimentos Quando eu voltasse pra esse lugar aqui Meu Deus Eu também vivo Eu voltei pro passado também Mas na hora de voltar pra cá Meio que o seu eu O seu do passado Bagunçou a linha temporal pra mim voltar É Então Acho que tipo Eu devia ter pensado também Também né Eu dei um sharinganjo na mão daquele Do seu eu do passado É óbvio que ele não fez merda né É óbvio que não Não devia até deixar ele com o sharinganjo Ah e ele ia ficar preso pra sempre lá Ai meu Deus Tá Vamos fazer o seguinte então A gente não vai mais fazer essas viagens temporais Nunca mais? Que a gente tentou ir até atrás do cara que construiu a estátua do Hokage Mas A gente fica preso Só se você Prometer e não ficar mais Descuidando com aquela menininha lá Ah Mas ela era muito bonita Ela tava afim de mim Com certeza Você jura que você não vai fazer mais isso? Ai juro Aguarda um sharinganjo Ainda bem Ai meu Deus do céu Vovô Vou ir dormir agora lá em cima Ah Aqui Por que tu não vai na casa do seu pai? Ué Ela tá pronta? Lógico Nossa É sério Vamos lá Vovô Vamos lá Eu tava te esperando aqui o tempo todo Ai meu Deus Até O que é o Kakashi O Kakashi tá no mesmo lugar Sei lá O que você tá fazendo aqui Kakashi? Ah Tô lendo um livro aqui Sei lá Tô aqui de bobeira Já que eu não sou mais Hokage né Tá bom então Você parece que tá com saudade de ser Hokage até Não Não Eu não gosto desse cargo não Eu acho que eu fui o pior Hokage de todos Hum Entendi É Até que Não Deixa quieto Você foi até bom Você deu uma folga pra todo mundo Tá Vamos lá Ai meu Deus Pensa que esse cara era meu pai O Kakashi é um ninja ridículo Na verdade não né Vovô Ele é um ninja muito forte né É É Meu mestre foi Ele é um ninja muito forte Só que ele não parece tão forte Com o ritmo dele É por causa que ele não tem mais o Sharingan Mas mesmo assim ele tem uma grande quantidade de chakra Ele consegue fazer o Shidori o Roxo O Kakashi tem uma grande quantidade de chakra? Sim Ele não tinha Ele não Ele não tinha chakra Por causa do Sharingan O Sharingan consome muito chakra Você já percebeu isso né Sim Então quando ele não tem o Sharingan Ele tem uma grande quantidade de chakra O Kakashi tem uma grande quantidade de chakra? Imagina Ele não era Ele não era o Tihra e tinha o Sharingan Como é que ele aguentava tudo aquilo? O Kakashi tem uma grande quantidade de chakra? Saruto! Ai deixa eu entrar na minha casa nova Vai lá Para de rir Saruto Nossa que casa bandeira Que casa legal Eu vou ver meu quarto Cadê meu quarto? Cadê meu quarto? Cadê meu quarto? Cadê meu quarto? Cadê meu quarto Saruto O que? Calma Saruto Não se preocupa tá? Porque eu não tenho um quarto? Não relaxa É por causa que tipo assim Ainda tá chegando Entendeu? Tá chegando as coisas Beleza Eu vou dormir aonde Ah meu Deus Você pode dormir aqui Na cama do seu pai Por enquanto tá? Demorou Vou dormir aqui mesmo Falou Falou Saruto Tchau Tchau